Música Quero dizer mais uma vez, ressaltar o quanto eu estou feliz aqui Quanto eu estou feliz de estar aqui no Válida, minha Gabal De estar aqui com grandes mãos no forró Eu sou a única no forró, no forró eletrônico, rapaz Música 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 Eu posso chorar, mas não volto, pego mais domingo, já vou te ouvir. Eu posso chorar, mas não volto, pego mais domingo, já vou te ouvir. Eu posso chorar, mas não volto.